Nem se eu tivesse em Paris eu ia deixar de curtir essa aqui, ó Sete do DJ King, o mais aguardado do século Predileto, predestinado, pra fazer putaria Primeiro do dia alivia a mente, pega a PT e recarrega o spend Os alemão tá bem diferente, armando uma troia pra me pegar Tomara e pensa, na troca intensa, tu pede benção pra me parar E o lucro aumenta e as putas senta, e olha que eu nem gosto de traficar E com as piranha não tem isso, ela é sagaz Joga essa buceta pra boca que vem demais Então piranha, que que é isso? Você tá demais Sai dos alemão pra vir jogar chota no pai Então piranha, que que é isso? Que que é isso? Sai dos alemão pra vir jogar chota no pai Sai dos alemão pra vir jogar chota no pai Não existe tempo ruim pra nossa facção É atividade 24 horas por dia Desconheço moral pra qualquer um vacilão Que paga de doido e se mete com a família Nossa picadilha adaptada Só porta as bandida e as malandra É uma corporação perigosa Toma o pique em uma fita aliena Quer colar com o chefe, especialmente nós Quer ter do melhor, tu só encontra com nós Quer ter a vida que cê merece Portando malote Fumando do crime fecha com nós Chacoalhando a aba Pra tropa dos mafiosos Pique Itacavara Tu vai rebolar gostoso Chacoalhando a aba Pra tropa dos mafiosos Pique Itacavara Tu vai rebolar gostoso Pra tropa dos mafiosos Pique Itacavara Filho do dono do ouro e da prata Quem trai nós, nós mata, passa Faixa aqui no time, só pode ficar os de raça Pique o Messi no baça Pique Romário no baça Habilidoso, marrento, várias mulheres Mister Kata Várias mulheres na minha casa Várias gostosas pedindo tapa Minha fase boa nunca passa Porque enquanto eu trabalho eles relaxam Elas sentando, elas se acham Olhando pra mim pedindo tapa Separei pra ela o melhor racha Pode se sentir privilegiada Sou mafioso e desde o começo você sabe disso E ainda insiste em se apegar Sai dos rival pra poder ficar comigo Isso é um perigo Tu sabe, eles querem me pegar E se ficar o bicho pega Te correr a bala come Vou de frente pro problema Sabe, eu sou sujeito home Com nós ela se envolve E com ela fica forte Tira foto, tampa cara Se tu for mostrar mafloc Bandida, marrenta Eu mandando ela sentar Me encostar, vai não parar Toma, tá pra safada Bandida, vai marrentar Eu mandando ela sentar Me encostar, vai não parar Toma, tá pra safada Toma, tá pra banho de ruízo Chuva de siroque PT personalizada Pote, cala e sinicose Eco-drive dos novos Corrente no pescoço Bala nos envijos Nós temos vários treinos Assim, eu sei que você é mais Ainda, vai marrenta Pra mafios Tu vê, pra minha tita Senta e quer de novo Kiki de x-tuna Pra tipo de fuga Cabelos ao vento Firmar na garota Eu sei que você é mais Ainda, vai marrenta Pra mafios Tu vê, pra minha tita Quer sentar de novo Anjo na pilota Na parte de fuga Cabelos ao vento Firmar na garota Banho de uísque Chuva de siroque PT personalizada Pote, cala e sinicose Eco-drive dos novos Corrente no pescoço Bala nos envijos Nós temos vários treinos Acende o tal do Colômbia Gold É porque hoje Casputa, eu vou fumar só Elas falam que eu sou estiloso Salando cheiroso Com perfume das notas Exala Pique mafioso Portador do ouro Do jeito que as velinas me arrostam Bate e vem brotar no QG Pra nós dois se envolver Uma noite de prazer Não vou negar Ah, eu vou te satisfazer Até o amanhecer O videira não vai te perdoar Bate e vem brotar no QG Pra nós dois se envolver Uma noite de prazer Não vou negar Ah, eu vou te satisfazer Até o amanhecer O videira não vai te perdoar O QG 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 mafioso Puta do sorril O QG e porco Presse É bom Se for ela com o chefe Especialmente nós Quer ter tudo melhor Tu só encontra com nós Quer ter a vida que você merece Puta no malote E o mando do crime fecha com nós Chacoalhando a aba Pra tropa dos mafios Que que tá cavara Tu vai ebola gostoso Chacoalhando a aba Pra tropa dos mafios Que que tá cavara Tu vai ebola gostoso